O seu olhar me encantou Quando cruzou comigo o olhar Seu jeito doce me envolveu Naquela noite de lua Mas logo teve um fim Quando não precisou de mim Me abandonou sem se importar O quanto ainda dói em mim Um anjo pode ser cruel Fingir o amor que vem do céu Eu não queria acreditar Como eu pude me entregar Um anjo pode ser cruel Suas palavras de amor Tocaram no meu coração Seus beijos diziam pra mim Que seja eterno até o fim Mas das promessas veio o fim Não tinha sentido existir Meu coração mais uma vez Leu por ilusão Um anjo pode ser cruel Fingir o amor que vem do céu Eu não queria acreditar Como eu pude me enganar Um anjo pode ser cruel A minha alma está tentando Querendo Querendo Buscando Buscando Usar A minha alma está tentando Um anjo pode ser cruel Fingir o amor que vem do céu 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 Eu não queria acreditar Como eu pude me enganar Um anjo pode ser cruel É nóis É nóis Errei bastante Tentei a versão brasileira Mas eu nunca tinha ouvido Eu não conheço a versão brasileira E mora aqui no Brasil Desde que nós cinco Nem sabia Tchau 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 Tchau